Bem amigos, nós estamos aqui em frente à delegacia da polícia civil aqui na cidade de Caicó. E aqui nós viemos conversar com o delegado, doutor Leonardo Germano, delegado responsável pelas investigações do caso da estudante universitária Zaira Dantas Cruz, que foi encontrada morta no interior de um veículo no período do carnaval aqui na cidade de Caicó. O carro, inclusive, que é estudante, foi encontrada morta, permanece aqui. Olha só, esse Kia Cerato, placa N e NX 2244. O carro permanece aqui, estacionado em frente à delegacia da polícia civil aqui em Caicó. E o que é que a população da região seridora do Rio Grande do Norte quer saber? O que, de fato, provocou a morte da estudante Zaira Dantas, que tinha apenas 22 anos de idade? Por que que está havendo uma demora muito grande nessas informações? Por parte, primeiro por parte do TEP, que fez certamente um grande trabalho, e por parte da polícia civil. São interrogações. O que é que existe por trás? O que é que a polícia realmente está trabalhando nessas investigações? Eu acabo de conversar com o delegado, doutor Leonardo Germano, e ele nos adiantou o seguinte, que primeiro não vai ceder uma entrevista agora, no momento. O delegado competente, o delegado Leonardo Germano, disse que não vai ceder uma entrevista no momento, e que aguarda agora a conclusão do que ele já recebeu por parte do Instituto Técnico e Científico de Polícia ITEP, aqui na cidade de Caicó. O que é que tem por trás? Quais foram essas informações que o ITEP concluiu e repassou à polícia civil? Qual seria o resultado desse laudo? Primeira dúvida, primeira interrogação. E claro, só quem poderá repassar essas informações será o próprio delegado, doutor Leonardo Germano. Ele nos pediu, inclusive, que aguardasse mais um pouco, que vai convocar aí a nossa reportagem para falar exatamente qual será a sua conclusão. Muitas conversas surgiram de lá para cá, nas redes sociais, informações que não são oficiais, informações que não partiram da polícia, e sim, realmente, de rumores, de discussões, através das redes sociais. O que a população do Rio Grande do Norte, de fato, quer saber? E a nossa reportagem também. O corpo de Isaíra, que foi encontrada morta dentro desse carro aqui, dentro desse carro aqui. O que aconteceu? O que aconteceu na noite, na madrugada, de carnaval, dentro desse carro aqui na cidade de Caicó? É isso que a população do Rio Grande do Norte quer saber. O que aconteceu? E é isso que vamos aguardar agora, por parte da Polícia Civil, as informações oficiais, as informações oficiais, sobre o resultado desse laudo, o que é que o laudo disse após exames no corpo da estudante. O delegado Leonardo Germano adiantou para a gente ainda que este laudo estaria incompleto. Ou seja, que faltam informações, que faltam informações que a autoridade policial considera importantes. Considera importantes. Por isso que aquela autoridade policial não vai, não quis, no momento, gravar entrevista. Não quis, no momento, gravar entrevista. Por isso, ele considera importante um trabalho continuará sendo feito e a gente vai aguardar, portanto, essas informações. De Caicó, repórter Cardoso Silvano.